O projeto foi apresentado para os representantes da Defesa Civil Municipal na última semana. Participaram do encontro membros da Secretaria do Estado, técnicos dos comitês de bacias, EPAGRE e empresas privadas. A intenção é criar um sistema que sincronize as informações obtidas a partir dos 316 pontos de coleta de recursos hídricos e meteorológicos do Estado. Então o objetivo da Defesa Civil com esse levantamento inicial é que a gente conhecesse todas as estações, saber quantas tem e como estão funcionando, em que período elas transmitem os dados, para que depois, com esse diagnóstico que eles têm agora em mão, eles têm esse levantamento, eles vão fazer uma proposta de unificar todas as estações, ou seja, que as defesas civis, que os municípios, que bombeiros, que a população tenha esses dados que hoje são particulares, ou, diga, são específicos de algumas entidades, passe a se tornar público para todos os entes. Uma estação hidrometeorológica é composta por vários sensores, que têm diferentes objetivos. Algumas contam com a medição apenas do nível da chuva, outras fazem esse trabalho e ainda medem o nível do rio. Existem outras estações que são mais completas, a hidrometeorológica ou a agrometeorológica, que aí já estão compostas por outros instrumentos, que são sensores de medição de temperatura, sensores de medição de umidade do ar, medição de pressão atmosférica, pressão, direção do vento. Então é uma estação bem mais complexa, assim como a nossa, como a gente tem também, medição de radiação solar, a quantidade de sol que está irradiando. Para o Coordenador Municipal da Defesa Civil, o projeto é muito importante para manter a segurança da população, principalmente aqui na região, por conta da vulnerabilidade a inundações. Periodicamente essas chuvas se repetem, né? Nós não tivemos, no caso, semelhantes a 74 novamente, mas já tivemos outras inundações de porte menor que causaram uma série de danos e prejuízos para a comunidade. Com certeza, com essas estações, a gente pretende minimizar os efeitos, porque não tem como evitar uma inundação, uma grande enchente. Mas a gente, tendo informações, tendo os dados com antecedência, a gente vai conseguir que os danos sejam menores, que vidas sejam salvas. Então, esse é o grande objetivo, é a minimização dos efeitos de um desastre natural. Obrigado. Obrigado. Obrigado.